E aí, será que vale a pena comprar uma Sprinter 313? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a nossa experiência com essa van e te revelar a nossa opinião sobre a queridinha das vans. Fala meus filhos do YouTube! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Cara, eu me chamo Rafael, eu e a minha esposa Débora, nós somos do canal Cabe Nós Dois. Esse canal trata de... Ui, tem um desvio aqui na frente. Esse canal, ele conta a nossa história. A gente tinha o sonho aí de montar um carro, né? Uma casinha dentro de um carro e sair pra viajar. E começamos com uma Kombi pra experimentar, né? E a gente achou interessante ter um pouquinho mais de espaço e tal. Queria muito ter um banheiro, né? Dentro. E a Kombi ficava um pouquinho apertada. E aí a gente resolveu comprar Sprinter. E aí montamos o motorhome, esse que vocês estão vendo aqui. Essa casinha dentro de uma Sprinter 313. A gente ficou 11 meses construindo essa casinha. Fizemos tudo. Marcenaria, elétrica, hidráulica. Tudo, tudo, tudo. Tudo foi a gente que fez. A nossa antiga casa a gente montou um... Um barracão do lado de casa. Botamos uma lona grande. E montamos tudo ali embaixo daquela lona. Cara, ficou assim bem da hora. Modéstia à parte. Ficou tudo bem funcional. Tudo do jeito que a gente imaginava e precisava pra se manter na estrada. Fomos pra estrada. Ficamos oito meses viajando pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Chile. Fomos até o Ushuaia, que é a última cidade, né? A cidade mais austral aí do planeta. Fica lá no sul da Argentina. Chegamos lá. E conhecemos Perito Moreno na Argentina. Fizemos carreteira austral. Até o nosso último vídeo que a gente largou foi um resumo. O vídeo anterior é esse. É um resumo aí da nossa passagem pela carreteira austral. Foi muito massa. Se tu não conhece a carreteira austral, dá uma espiadinha nesse vídeo. Vamos deixar ele no final. Nas telas finais lá. Vou deixar ele pra você assistir. Cara, fizemos muitas, muitas, diversas aventuras aí. E por final a gente teve que voltar embora. Quando a gente tava completando oito meses de estrada. A gente teve que voltar embora da Argentina. A gente tava em Runin de Los Andes. Próximo a San Martín. Cidade vizinha de San Martín de Los Andes. E a nossa van rachou. Dois pistões. Tem tudo também nos últimos vídeos aí. Essa saga aí. Tivemos que voltar de caminhão, embora. Cara, foi um perrengão. Foi um perrengão. A gente ficou bem nervoso na época. Agora a gente tá dando risada já. Mas na época foi bem... Deu uma traumatizadinha aqui. Bom, e agora a gente voltou pra vida normal, né? Tamo trabalhando. Voltamos à nossa rotina anterior à viagem. Estamos morando na cidade onde nossos pais moram. Na verdade, a maioria dos nossos pais, né? O meu pai mora em Alvorada, no Rio Grande do Sul. E a minha mãe e os pais da Debbie moram em Sombrio. E nós estamos por aqui trabalhando. E recuperando aí esse rombo que a nossa van nos deu. Porque tivemos que fazer ele todo, né? Porque no caso foi a parte de baixo que estragou. Então tivemos que fazer esse motor todo. E eu trabalho com polimento. Polimento automotivo. A Debbie trabalha com costura. Ela tem um ateliê de costura. Trabalha terceirizando mão de obra pra uma empresa. Uma confecção, né? De roupas. E eu trabalho fazendo polimento automotivo pras lojas aqui da cidade. Pras revendas de carros usados. Esse é o meu trabalho. Bom, rapaziada. Cheguei no meu trampo aqui agora. Cheguei na loja de hoje. Cada dia eu trabalho numa loja, né? E agora eu vou pegar minhas coisas aqui. Politriz e meus polidores e tal. E bora trabalhar um pouquinho. Já já eu volto pra contar aí a nossa experiência com a Sprinter. E contar pra vocês se vale a pena ou não ter uma Mercedes-Benz Sprinter 313. Três horas depois... 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 Três horas... E como a gente costuma dizer, chegou a hora do sorteio, né? Sorteio do bife. A gente mora no litoral, aqui, e eu venho trabalhar em Sombrio, né? E aqui tem uma prainha e a gente tá morando lá nessa praia, um balneário. Quem for aí da região vai saber de onde que eu tô falando. Deixa aí nos comentários aí se você sabe o nome da cidade. E daí o que acontece? Daqui lá dá mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos. E daí eu almoço, tô almoçando na van, né? A Débora deixa pronta pra mim, a boy. E eu venho e só esquento, né? Esquento no fogãozinho da van. Aí eu não vou em casa almoçar ou pago o restaurante, Que daí vai, todo dia, né? Dá um gastinho. Então, tô fazendo assim. E daí, assim, cada dia eu almoço num lugar meio aleatório, assim. Até que é divertido. Bom, devidamente alimentado agora. Agora vamos falar um pouquinho de Sprinter, então. Cara, o nosso carro, então, é uma Sprinter 313, né? E ela é ano 2005. E eu vou falar um pouquinho de toda a história que a gente teve com esse carro, Porque pra você ter uma base aí, pra você que tá indeciso, sei lá, Em comprar uma Sprinter, seja pra trabalhar, seja pra viajar como a gente fez, né? Pra transporte de pessoas, né? Pra motorhome. Vou contar a nossa experiência e daí você analisa se é vantagem pra você, né? Então, eu acho que, assim, já vou adiantar que vai depender de um contexto. Pra se o carro realmente é de acordo com o que você precisa ou pode, né? Bom, a gente comprou a Sprinter já faz uns 3 anos, eu acho que a gente tem esse carro. E a gente comprou, escolheu a Sprinter, Mercedes-Benz, por reputação, por nome, né? Porque todo mundo fala em Mercedes e a gente sabe que é coisa boa. E então, a gente comprou nessa pegada aí. Basculhamos bastante pra encontrar um carro que tivesse inteiro, íntegro. E encontramos essa aqui e, cara, era impecável, dilataria. A mecânica, o cara tinha feito parte de cima, tinha trocado o cabeçote, bico, turbina, era tudo novinho ali a parte de cima, né? Que dizem, né? Que se trocar o cabeçote e não trocar turbina, não trocar bico, eles não dão garantia. Então, ele fez essa geralzinha. E daí me passou uma confiança a mais, porque tava tudo novinho. Então, a probabilidade de durar mais seria maior, porém, porém, não foi bem assim, né? Daí nós fomos lá pra Argentina, oito meses depois, nós rodamos 12 mil quilômetros de viagem, né? Rodamos mais alguma coisa aqui no Brasil antes e tal, testamos a van e isso e aquilo. E no fim, ela durou 12 mil quilômetros de viagem e o motor estourou. Estourou dois pistões lá na Argentina e a gente se lascou. Quando a gente comprou a van, a primeira coisa que a gente fez foi trocar filtros de combustível, aqueles filtros de diesel ali, né? A nossa van, ela tem dois, tem algumas Sprinters que só tem um. E a nossa tem dois, tem aquele filtrinho normal, aquele de metalzinho, né? E tem aquele outro que é transparente, o Hacor. Cara, daí levamos então num cara que tinha uma oficina próxima da nossa casa ali e ele trocou esses filtros pra gente. Passou alguns dias, a gente fez troca de óleo, levei em outra mecânica daí, era uma mecânica especializada até, da Mercedes, lá em Criciúma. Porém, os caras eram meio, meio, meio ruinsinho, acho. A gente levou lá pra fazer o quê? Trocar uma correia, a correia que passa no alternador, direção hidráulica, ar-condicionado. Essa correia, ela tava com... tava cantando. Ela tava com um desgastezinho ali e fazia um barulho. Levei pra eles lá pra ver se era a correia mesmo, se era o tensor e tal. Cara, eles trocaram o tensor, trocaram a correia, trocaram algumas polias também, que tava meio a boca. E eu pedi pra fazer o seguinte serviço. Era pra trocar a correia, pra dar uma verificada... Uma verificada, escuta bem. Uma verificada no freio de mão. E o freio de mão não tava... quer dizer, ele segurava. Ele tava duro, pelo que eu me lembro. Ele tava só um carro inchado, assim, sabe? E daí eu pedi pra eles dar uma verificada. Tinha o que mais? Ah, pra fazer troca de óleo. Fazer troca de óleo. Era, acho que era essas três coisas, se não me falha a memória. Fazer troca de óleo, dar uma revisada no freio de mão, trocar cabo, enfim, se precisasse. E a troca da correia. Beleza. Aí fui buscar o carro. Fui buscar o carro, né, no dia que tava pronto. Levei num dia e me entregaram no outro. Fui buscar o carro. A hora que eu fui acertar, que eu fui pagar, né? R$2.500,00. Aí eu olhei pro cara, R$2.500,00. Cara, o que que tu fez na minha van? Pedi pra tu trocar o óleo. Eu achando ali que ia dar uns R$1.000,00, né? Porque só a troca de óleo dela, eu sei que é carinha. Vai 10 litros de óleo na Sprinter, né? De óleo lubrificante. Cheguei lá, não, cara. Porque a gente trocou o óleo, trocamos os filtros de combustível. Aí eu disse, cara, eu não pedi pra trocar filtro de combustível. Não, mas a gente sempre troca. Aí eu disse, cara, mas a gente tinha que avisar, então eu pedi pra trocar só óleo. Daí... Aí eu disse, não, mas beleza, o que que mais tu fez aí? Aí eu disse, ah, mandei trocar as pastilhas também traseiras. Deu R$800,00 o freio. Eu disse, cara, eu pedi pra olhar o freio de mão, ele me trocou as pastilhas. É, porque tu ia ficar engalhado, aí tu ia ficar empenhado na estrada, não sei o quê. Eu disse, cara, tudo bem. Tudo bem, se tava ruim, tem que trocar mesmo. Só que eu acho que tu tinha que me avisar, né? Aí o cara não avisou. Só pegou e fez o serviço e dane-se, né? E daí se eu não pago depois, se eu não tenho dinheiro pra pagar, sei lá, né? Fiquei, bah, fiquei, aquele dia eu fiquei IP da vida. A correia, pedi pra trocar a correia, o cara trocou a correia, trocou mais umas polias, eu acho que trocou o tensor também. E o barulho da correia continuou igual. Fiz uma choraçada lá pra ele, ele tirou os filtros de combustível. Porque ele botou os filtros de combustível e eu tinha, ah, sem trocar os filtros de combustível, né? Deu de sua cara, não pedi pra trocar filtro, né? E agora, como é que tu fizemos? Daí ele é, ficou meio assim, daí tu não, alguma coisa tu vai ter que tirar aí, porque daí ele tirou esses filtros. Deu quase R$500,00 de desconto. Daí pagamos R$2.000, mais ou menos. Cara, mas eu voltei bem aborrecido. Essa já foi a primeira talagada, assim, de cara. Eu disse, esse carro, eu acho que deve ser, a manutenção não deve ser de brincadeira, né? Bom, essa foi a primeira talagada. Nesse meio tempo, cara, ele fui pra casa e começou a acender óleo demais ali no painel. Os caras botaram óleo demais na van. Aí começou a acender a luz da água também. Tava dizendo que não tinha água no reservatório. O reservatório da Sprinter, ele tem um sensor. Tava acusando que não tinha água. Daí eu abri o reservatório e tinha água. Ele disse, ah, uma coisa tem errado aqui, né? Aí o cara, daí levei pra eles de volta, né? Fui lá, perdi tempo de novo. Porque daí, no fim, o carro fica empenhado lá um dia. E cheguei lá, os caras tiraram um pouco do óleo. E pra... Eu vi que pra fazer a manutenção toda, pra trocar a correia, que era pra fazer o serviço, os caras desmontaram a frente do carro inteira. Sendo que não precisa. E tiraram o radiador fora. No que eles tiraram o radiador fora, os caras arrebentaram o fio. Assim, tipo, tava emendado o fio no plug do sensor, porém ele arrebentou lá dentro do plug. E quem descobriu isso foi eu. Levei lá pra eles e eles não deram jeito. Botaram um aditivo só na água. Eles disseram, ah, não, o sensor não tá reconhecendo a água porque não tem aditivo. Tem um esquema assim, não sei o que. Deve disser, ah, então tá. Voltei a andar com o carro e começou a acender a luz de novo no painel. Então, cara, é uma série de coisinhas assim. Então, se não fosse eu, né, buscar e aprender, muitas das coisas iam ficar meio que assim, né, estragadas ou com luz acendendo ou sei lá o que. Porque se eu dependesse daqueles mecânicos lá, não teriam dado um jeito. A gente gastou com ar-condicionado também. Cara, gastamos, acho que uns R$1.500 com ar-condicionado. O ar-condicionado dela é fraco, é o ar-condicionado daquele de teto. Então, se você for comprar uma Sprinter, priorize uma que tem ar-condicionado aqui na frente. Porque o nosso ar-condicionado do teto, não sei, os caras não deram jeito. Não sei se é um sistema antigo, ficou gelo, ele gela. Porém, ele não gela aquela coisa assim, né, não é um... Não é bom, não é bom. Ele gela, é fraquinho, é fraquinho. Um dia de calorão aí, tu passa calor dentro do carro. E aí foi, então, mais R$1.500 de ar-condicionado. Numas pecinhas, cara, coisinha de nada ali. Mas foi mão de obra mesmo. Cara, parece que vejo uma Sprinter e... E aqui, né, o olhão desse tamanho. Bom, e depois disso, cara, a gente não fez mais nada, eu acho, no carro. O carro tava certinho. Aí fomos pra Argentina. O barulho da correia aquele, antes de sair, eu fui lá nos mesmos caras lá pra tentar tirar o barulho da correia. Não conseguimos tirar o barulho da correia. E esse foi o outro gasto que a gente teve pra trocar essa correia. Só que a gente trocou na Argentina. Nós chegamos na Argentina e teve um mecânico lá que eu disse, olha, cara, essa minha van tá com barulho assim, assim. No Brasil eles não deram jeito e eu não sei o que que é. Não sei se é o tensor, não sei o que acontece. Aí o argentino olhou e disse, não, a tua correia tá frouxa. Deve ser errado essa tua correia aí. Aí tiramos a correia fora. A correia tava com a numeração certa, mas a correia era maior do que o normal. Bom, o cara lá era ninja. De cara ele nem olhou muito e já disse de cara que a correia que tava frouxa e que tinha alguma coisa errada ali. Descobrimos, trocamos a correia. Esse foi o nosso gasto, né, na viagem, assim, de manutenção. Trocamos óleo na metade do caminho, trocamos duas vezes o óleo. Trocamos a cada 5 mil. E daí depois, por fim, né, veio a talagada maior ali. Que daí rachou dois pistões. E no fim das contas a gente fez o motor, né. Voltamos da Argentina de guincho. Tá em tudo aqui no YouTube. Nossos últimos vídeos aí do canal estão mostrando toda essa correria aí que a gente fez na Argentina pra voltar embora. Lá sairia 5 mil dólares pra fazer e a gente achou um pouco arriscado, né. Porque daí a gente ia fazer o motor na Argentina e ia voltar pro Brasil. E se desse qualquer problema aqui, como é que a gente ia, né, pedir garantia. Então a gente achou melhor voltar pro Brasil e fazer com calma. Gastamos, bem dizer, a mesma coisa ou até um pouquinho mais do que iríamos gastar lá. Só que aqui a gente tá em casa, né. Se der algum BO, alguma coisa, a gente consegue, né, ter essa garantia. A gente gastou pra fazer o motor da van. Então nos últimos vídeos aí eu detalhei tudo certinho o que a gente gastou com, quais foram as peças, valores e tudo mais. Mas assim, gastando 18 mil de peça. A mão de obra dela gira em torno, pra fazer o motor, né. Gira em torno de 5, 6, 7 mil reais, mais ou menos, pra fazer o motor. Cara, se tu for, né, precisar fazer o motor de uma Sprinter, tu vai gastar em torno de 25, 30 mil reais. Ou até mais, né, dependendo do que que estragou no teu motor. A gente não fez a parte de cima, a parte de comando ali. A gente botou o mesmo comando. Se precisasse trocar comando, a gente ia gastar um pouquinho mais. A gente só, né, mandou o cabeçote pra retífica. Deram aquele banho, né. Retificaram e tal, mas foi trocado a parte das válvulas ali, né, dos retentores. Essas coisinhas é básica que faz, né, a hora que é necessário fazer, né, quando tá se fazendo o motor. E daí fizemos a parte de baixo nova, de cabo a rabo, encamisamos, pistão novo, tudo certinho. Tudo comando e figurino, foi feito. Temos um motor novo. Porém, cara, a brincadeira é muito cara. O que pesa, assim, na Sprinter pra gente, realmente, é a manutenção, cara. Então, cara, a gente levou ali um susto muito grande com esse motor. E da Argentina pra cá, gastamos 7 mil reais. 7 mil e pouco, 7.700, se eu não me engano, quase 8. E mais esses 18 mil de motor, que a gente gastou de peças. E a mão de obra a gente ganhou do meu pai, ele nos deu a mão de obra. Meu pai tem mecânica. E ele nos deu a mão de obra. Então, né, aliviou pra gente. Até a gente fez uma rifa, e eu vou deixar o link dessa rifinha que a gente fez. Uma rifa que a gente fez, assim, pra ajudar mesmo na manutenção desse motor. Que foi um gasto inesperado, que a gente teve que batalhar pra poder dar conta desse motor. E ficou esse rombo do nosso orçamento. Então, a gente fez uma rifa aí pra ajudar com os custos desse motor. E eu vou deixar aqui nos comentários fixado o link dessa rifa. Quem quiser comprar um número, nós vamos sortear quase 2 mil reais em prêmios. E nós vamos sortear no dia 25 do 7, 25 de julho, que é o dia do viajante. Vai ser no próximo mês agora. 25 de julho de 2024. Vamos sortear no primeiro prêmio, mil reais em Pix. No segundo prêmio, 500 reais em Pix também. No terceiro prêmio, 250 reais em Pix. E o comprador que tiver mais bilhetes, comprar mais números, né? Nós vamos enviar uma faca personalizada. Que o nosso amigo Lebrão, lá do Recanto do Lebrão, lá na Serra Gaúcha, lá em Nova Petrópolis. Ele presenteou a gente. Ah, dá esse brinde aí na tua rifa aí, cara. Eu vou te dar essa faca aí. Uma faca bem massa. Tem um fuca desenhado na faca. Bem legal mesmo. E é de cutelaria, né? Artesanal, olha aí da Serra. Bem interessante. E o link eu vou deixar então fixado nos comentários. Quem quiser adquirir um número aí e dar uma forçinha pra gente. Vamos ficar bem agradecidos. Bom, e a conclusão então, né? De ter ou não uma Sprinter, será que vale a pena? Eu, Rafael, no dia de hoje. Depois dessa experiência que a gente teve com a Sprinter. Compraria uma Sprinter novamente hoje? Na situação que eu me encontro, financeira? Cara, não. Não compraria uma Sprinter hoje. Realmente, pela manutenção, cara. Então, é o seguinte. Se você quer fazer um motorhome, quer pegar a estrada. Não aconselho comprar... Não é só a Sprinter. Não aconselho comprar um carro diesel. Não compra carro diesel. Porque a maioria dos carros, pra te fazer um motorzinho hoje, vai 20 mil reais brincando. Então, se tu comprar uma Kombi, que nem o pessoal compra pra viajar. Uma Kombizinha. Uma Doblô. Um carrinho assim, que seja a gasolina, cara. Ou então uma perua. Faz algum esquema. Cara, não te afunda num carro a diesel. Porque aí pode estragar a tua viagem, como estragou a nossa. E aí é uma questão que realmente depende do teu bolso. De quanta grana tu tem. E tem disponível aí pra gastar com manutenção do carro, né? Então, tu já tem que ir pra estrada contando que tu vai gastar isso tudo. E a gente meio que sabia que era caro e tudo mais. Porém, a gente tinha a ilusão que era indestrutível o carro. Não é bem por aí. Os mecânicos falaram pra gente o seguinte. Já vou adiantar essa pra vocês. O motor da Sprinter, novo. Ele dura aí. Novo refeito, né? Que nem nós fizemos agora. Ele dura aí. Se tu fizer as manutenções corretas. Troca de óleo. Cuidar tudo bem certinho. Revisar bico de vez em quando. Bomba, né? De combustível. Ele vai te durar aí 350 mil quilômetros. 400 mil no máximo. Então, se tu pegar um carro que já tá usado. Cara, bota que tu vai aguentar às vezes 50, 100 mil às vezes. Não sabe o estado que tá, né? Geralmente o pessoal já tá vendendo o carro. É porque já tá na finaleira da vida útil. Geralmente esses carros são pra trabalho. E geralmente troca porque quer pegar um novo, né? Porque aquele ali já tá, né? No fim da vida. Outra coisa pra se atentar é na quilometragem. Hoje em dia, quilometragem é uma coisa que não dá mais pra confiar. Então, leve no seu mecânico. Tire uma ideia primeiro. E quando tu comprar, faça a revisão de bicos, de bomba. Filtros, né? Faça essa revisãozinha básica que tem que fazer. Que vai te evitar bastante dor de cabeça. Tirando a manutenção cara, que é o motivo que eu hoje não compraria. Mas com certeza se eu tivesse grana sobrando. Se eu tivesse grana pra gastar com isso. Eu compraria uma Sprinter sim. É um carro super confortável. Às vezes as pessoas, porque agora eu tô trabalhando. E tô andando com uma Sprinter pra cima e pra baixo, né? O pessoal fica meio assim porque... Ah, como é que tu tá andando com esse carro desse tamanho? Que isso que é aquilo? Que agonia? Os caras ficam tudo... Ninguém entende. Por que que eu tô andando com o carro assim? Cara, mas é melhor de andar que um carro pequeno. É muito melhor de andar que um carro pequeno. Tem visão. Tu anda mais alto. Ela tem força. Cara, é um carro gostoso de andar. Muito boa de andar. Ela tem tração traseira. Que pra mim é uma das maiores vantagens dela. Cara, ela encara qualquer parada. Tu meter ela num lombão aí. Carregada, ela vai. Ela tem força. Então, o maior empecilho hoje pra mim não comprar realmente é o valor da manutenção dela. Muito cara. É aquela coisa, né? A gente tá usando pra motorhome também. Se eu fosse usar o carro pra trabalho também. Se é um trabalho que exige um furgão e que me dá retorno financeiro. Beleza. Só que tu tem que calcular essa manutenção cara pra te não levar uma ré aí. De repente comer todo o teu lucro aí de um ano, de repente. Tem que pensar esse lado aí na hora de comprar. Cara, tirando isso, é como eu falei. É um carro super gostoso de viajar. Nessa faixa de preço, né? Que ela custa em torno de R$ 70 mil. Como disse um mecânico pra gente. Das vans desse estilo, desse ano. A Sprinter ainda é uma das melhores. É tipo, como se fosse... É uma das menos ruins. O pessoal também fala do motor da Iveco. Que diz que o motor da Iveco é bom e aguenta mais. Então, se você tá comprando van. Dá uma pesquisada também na Iveco. Que dizem que a Iveco tem uma durabilidade de motor melhor. Agora, outras questões, né? Suspensão, elétrica. Essas partes assim, eu não sei indicar. Mas a parte de motor. Dizem que é melhor que o da Sprinter. Dizem que dura mais. Eu tô aqui falando da Sprinter, né? Da Sprinter a gente tá falando como propriedade. Agora, de outros carros. Tem que pesquisar. Bom, mas é isso aí então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Eu aconselho, realmente. Se você tá querendo fazer umas viagens. Viagens de final de semana. Não tem muita grana, assim como a gente. É porque uma Kombi, hoje em dia. Uma Kombi boa. Tá em torno de 40 mil reais. Uma Kombi nova, ali 2012 em diante. 2013, né? Uma van dessa aqui. Tu acha ali por 65, 70. Aí tu, né? A maioria pensa, assim como a gente pensou. Poxa, se eu vou pagar tanto assim numa Kombi. Vou pegar um carro um pouco maior, então, né? Mais confortável. Mais opcionais, né? Então, a gente pensou isso. E a gente realmente, né? Olha, tem um carro massa pra caramba aqui. Com espaço bem legal. Então, a gente achou vantajoso. Só que a vantagem foi por água abaixo. Quando a gente teve que fazer o motor, né? Se eu tivesse uma Kombi, eu tinha feito com o valor do motor dessa aqui. Dá de fazer três motores de Kombi. Hoje em dia, uma média, assim, de carro popular. Porque o meu pai tem mecânica, né? Então, eu sei os preços. Uma média aí pra te fazer um motor de um carro popular. Cara, 10 mil reais tu faz um motor. Tudo novo, mas tudo mesmo. Zero, zero, zero. Vale a pena pensar. Porque se tu for fazer um motor, assim, né? Tipo, fazer o que precisa no motor. Cara, com 7, 8 mil reais no máximo, tu tá fazendo o motor. Então, vale a pena tu pensar numa Kombi. O pessoal fala que estraga, estraga. Mas, cara, não se ilude. Todo carro estraga. Se tu não for fazer a manutenção correta, ou algum descuido, ou por desgaste. Cara, em algum momento, vai estragar. Nisso, ninguém tem escape. Bom, mas é isso aí, então. O vídeo encerra por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo no coração. Fico com Deus. E espero, realmente, que eu tenha te ajudado aí a conhecer um pouco mais da Sprinter. E te decidir aí se tu compra ou não uma Sprinter, tá? Bom, é isso aí, então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho